E aí, mãe, tá melhor? Nada como uma noite pertinho da filhota pra deixar o coração da mamãe tranquila, tranquila. Ai, filha, desculpe o petir de ontem. Tirava você do seu trabalho daquele jeito. Imagina, mãe. Essa saúde é muito mais importante do que qualquer emprego. Ai, minha querida. Eu vi você comentando ontem, assim no telefone, que você tinha perdido um acontecimento importante. O que foi? Não, nada demais. É que o viriato... Mãe, você já ouviu falar num bebê chamado Lindalva? Você deve ter lido alguma coisa a respeito. Então, essa Lindalva é a irmãzinha do Leandro e do Viriato. Foi roubada dos braços da mãe no dia que eles chegaram no Rio de Janeiro. Leandro e Viriato? Viriato, mãe, lá do restaurante. Ô, mãe, você tá prestando atenção? Então, a irmãzinha deles foi roubada há mais de 20 anos. E a mãe, Maria do Carmo, procura pela filha até hoje. Agora, você já imaginou passar por uma situação... Tá olhando pra mim por quê? Que isso, mãe? O que deu em você? Deu que eu não suporto mais essa daí me espionando. E você trabalhando naquele restaurante, tendo que se misturar com todo tipo de gente. Isso não é vida, isso é inferno. Eu não aguento mais isso. Sai! Léo? A tua mãe tá louca. Ela tá completamente descompensada. Eu só tava olhando pra ela porque ela tava espremendo essa pera como se fosse uma folha de papel na mão. Olha só! Claudinha, a mamãe tá... Tá com uma crise de pânico. Ela ontem foi hospitalizada e tudo. Vê se começa com a sua ironia, tá? Deixa. Pode deixar que eu limpo. Mãezinha, tá tudo bem aí? Eu tô ótima, Isabel. Tô ótima. Eu só preciso que me deixem em paz. Em paz. Você sabe o que tá acontecendo, não sabe? O cerco tá se fechando sobre você, Maria de Nazaré. Você vai ser descoberta. Zé Carlos, Janane, Edgar Legrand, Gilmar. Qualquer dia desses, a idiota da Maria do Carmo vai bater essa porta. Quem é? Me deixem em paz! Sou eu, Nazinha. O que você tá fazendo aqui? Me enfilar a boia. E não adianta dizer que a empregada não vê, que foi ela que abriu a porta pra mim. Aliás, eu acho que essa empregada não gosta muito dessa patrô, não, viu? Ela disse pra mim que o teu sistema hoje estava nervosíssimo e que se... Que isso? Você, pelo jeito, a empregada não exagerou? Meu Deus, o que isso aconteceu, Nasa? Teria sido uma noite perfeita. Se eu não tivesse furado o pneu do meu carro, claro. Mas isso aconteceu só de manhã. E foi bom que serviu de pretexto pra que eu te trouxesse em casa e te desse mais uns beijinhos. Você tem certeza que o manobrista vai resolver o problema? Não, ele sempre faz isso pra gente lá no restaurante. Ótimo. Agora eu tenho que ir. É uma pena que eu tenho que dormir. Se não, eu pegava carona com você pro Rio, aproveitava e te dava mais uns beijinhos. Não seja por isso. Só que isso pra mim, tudo que é de bom, tudo que é de bom. Nosso amor deu sentido ao que eu sempre sonhei. Transformou meu destino, me deu mais do que eu dei. Nunca... Me diga uma coisa. Aquele monstruário de aquecedores que eles ficaram de me mandar já chegou. Já tá em cima da sua mesa, dona do Carmo. Ótimo, que eu quero resolver isso o quanto antes. Tá tudo bem por aqui? O que é isso? Ave Maria, esse monte de caixa no meio do salão, preciúda. Pois é, dona do Carmo. É que a loja hoje tá cheia demais. Chegou tudo de uma vez, ainda não tive tempo de arrumar essa mercadoria lá no Almoxarifato. Minha querida, aprenda uma coisa. Essa loja nunca tá cheia demais. Que isso aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Mãe. Ô, meu filho. Tem um tempinho pra mim? Mas só se for agora. Angélica, despacho com você essa agenda mais tarde. Por enquanto, ajuda as meninas aqui na loja, que eu tenho que despachar com o Leandro. Venha, meu filho. Pode deixar, do Carmo. Ficou acertado na reunião do diretório é que eu vou ser o candidato a prefeito pelo partido. Que maravilha, Reginaldo! Parabéns! Você finalmente tá conseguindo tudo o que quer, não é, meu filho? A senhora não fica orgulhosa com isso, dona Maria do Carmo? Eu ficaria. Se Reginaldo não fizesse o que ele faz pra passar por cima de todos e conseguir seus objetivos. Não começa, minha mãe. Eu vim aqui pra dar uma boa notícia, não pra brigar com a senhora outra vez. Tá bom. Se a boa notícia é essa, já está dada. Vocês estão dispensados. Eu tenho um assunto muito sério pra resolver e não quero interferência de ninguém. Vocês querem cair fora, por favor? A senhora tá expulsando a gente. Não, meu amor. Tua mãe tá pedindo por favor. Isso! Vamos embora, vamos lá. Abenço. Deus te abençoe, meu filho. Te abençoe. Vai me expulsar também do carro? Absolutamente. A sua presença é indispensável. O que eu tenho que conversar, sério, é exatamente com você. Quer dizer, então, que você pensou naquilo que eu te falei no jantar do viriato, da gente voltar a se entender? Exatamente, pensei. Mas eu pensei tanto, tanto, que não consegui pregar os olhos durante toda a noite, sabia? Ah, mas eu te comprando, deve ter sido uma decisão difícil pra você, né? Mas eu me arrependi e tô disposto... Em primeiro lugar, quero lhe fazer uma perguntinha. Tá bem disposto mesmo? Como assim, do carro? Assim, se você tá sentindo bem de saúde no geral, no corpo, na cabeça e tudo. Nossa senhora, acho que eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Aqui em casa, do lado dos meus filhos, dos meus netos, da minha mulher. Ex-mulher. Você sempre foi minha mulher do carro, no papel e na minha cabeça. E agora que você dispensou esse jornalistazinho, que eu sou o único galo que canto nessa casa, eu tô melhor do que nunca. Que ótimo. É ótimo eu ouvir isso de sua própria boca, sabe por quê? Porque esse galo aí vai cantar em outro galinheiro. Não, não, eu não tô te entendendo, Calma. O que você quer dizer com isso? Tá entendendo perfeitamente, sim. Se tem uma coisa que você nunca foi na vida, Josivaldo, foi é burro. Sempre foi muito esperto. Esperto até demais pro meu gosto. Pois o que eu tô lhe dizendo é o seguinte. Chega de boa vida. Arrume imediatamente suas trouxas e suma das minhas vistas. Mas é do Calma, você não pode fazer isso, você não pode me matar... Saia da minha casa, Josivaldo. Saia da minha casa agora! Tá bom assim, Josivaldo? Bom é apelido. Isso é que é vida, dona. Também o músculo mais duro do teu corpo era o trapézio. Olha, olha, tá bem relaxado. Bem malinho. Tudo relaxado. E você continua sendo seguido, Gilmar? É. Já falei pra relaxar, dona. Os caras já saíram da minha cola faz tempo. Eu só comprei esse carro novo também agora, pra não dar bandeira. Eu sei fazer o troço direitinho, dona. Que transa mais demorada é essa, minha irmã? Vem pra cá, vem. A água tá ótima. Vai se divertindo aí, que eu já venho, tá? Tá quentinha, não tá? Vem, vem, vem. Já venho. O que você tá fazendo? Ficando o ventilador, não tá vendo? Pra quê? Você nunca ouviu falar que calor demais da moleza? Chega de moleza por hoje, né, Gilmar? Então vem pra cá, vem. Vem que eu tenho uma surpresa pra você. Você sabe que nós estamos quites, então? Que eu também tenho uma surpresa pra você. Que isso? Mas isso não é de brincadeira que você me mata de choque. Eu ia fazer isso, Gilmar. Você foi muito impertinente. Hein? Se meteu onde não devia. Ignorou o teu lugar. É triste ir embora assim antes do tempo. Eu também tô arrasada. Mas você não me deu escolha, né? Você põe no meu lugar. Você vai morrer assim. Desculpa, tá? E aí? Ah! Não pode me expulsar da tua casa. Estou em minha casa, você não está doente, eu não lhe quero aqui. Portanto, arrume suas trouxas e caia fora. Mas caí fora pra onde? Você quer que eu vá pra onde, meu Deus? Vá pro inferno, vá pro diabo que te encarrega. Tô um pouco me lixando, pô, você vai parar? Maria do Camo, mesmo que eu quisesse, eu não posso ir. Eu não tenho dinheiro. Não me interessa. Não conte comigo, não vai sair um tostão de meu bolso. Vai pedir pra Reginaldo. Não foi ele que lhe botou aqui? Pois então, vá se entender com ele. Mas escuta, mulher. Não quero de você, não vou escutar mais nenhuma palavra. E meu tempo já tá perdido demais com você, já falei tudo que tinha que falar. Agora é rua. Maria do Camo, você não pode me jogar daqui como se eu fosse um... Um traste, um nada, é isso exatamente que você é. Mas mesmo assim eu sou o pai dos seus filhos. Pra infelicidade minha, desgraça deles. Chega de conversa, chega de converser. Rua agora, Josivaldo. Aqui eu não saio, pra onde daqui ninguém me tira. Ah, não sai, mas nem que eu seja obrigada a chamar a polícia pra lhe expulsar. Eu não vou deixar você fazer isso, mãe. Eu não vou permitir que você me obrigue a aguentar esse traste aqui dentro de minha casa. Mas ele é meu pai e eu não vou deixar você expulsar ele daqui que nem um cão. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é, Jos, depois de tudo que eu construí tem que sustentar esse parasita. Mãe, olha pra ele, mãe. Ele não tem onde ir. Você ajuda todo mundo, por que você não pode... Eu ajudo quem precisa, mas não esse traste que nunca fez nada pela gente. Não adianta não, Clínio. Eu é que vou lhe dizer. Eu não aceito esse seu pai dentro de minha casa nem um dia a mais. Olha só. Se você voltar daqui pra fora, você vai perdendo os seus filhos porque eu também vou. Que furunfada mais demorada é essa, meu irmão? Esse taxista deve beber catuaba no gargalo. O cara tá molhando biscoito há mais de três horas, compadre. Filho. Atenção, filho. Tchau, tchau. Amém. Amém. Estou indo levar a conta do quarto 10. Assim que eu acabar de varrer aqui, eu pego lá. Isso não é justo. Você não pode me obrigar a aturar esse traste o resto de minha vida dentro de minha casa. Você está fazendo chantagem comigo? Eu não mereço. Mas o meu pai também não merece ser jogado no olho da rua. Não vira as costas pra ele, não, mãe. E por que não? Ele virou as costas pra nós. Eu errei, sim, mas eu era muito novo, Maria do Carmo. Eu me perdi naquela imensidão de São Paulo. Mas eu estou arrependido. Eu já pedi perdão pra cada um dos meus filhos. E a gente perdoou, mãe. Olha, nem eu e nem meus irmãos, a gente quer ficar longe do nosso pai. Isso aí é um problema entre vocês. Vocês e ele não é um problema meu. Mãe, será que você não entende que ele está na pior, que ele está com problema de saúde? Saúde? Faça-me um favor. Olhe só pra seu pai, inteirinho, vendendo saúde, dois braços, duas pernas, sempre sobrevirá muito bem. Vocês não vão me obrigar a sustentar esse parasito. O resto da minha vida não vão mesmo. Deixa pra lá, meu filho, deixa. Você tentou. Mas se tua mãe não quer me perdoar, o que eu vou fazer? Eu vou seguir meu destino, eu vou correr mundo. Pai, você não vai sozinho, eu não vou com você. Peraí, 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 peraí. Peraí. Nenhum dos dois precisa sair dessa casa. O advogado já deixou bem claro que o pai está certo em reivindicar os direitos dele. É mesmo, Reginaldo. Pois saiba que o meu advogado acha justamente o contrário, portanto... Isso é uma questão a ser decidida pela justiça, minha mãe. E até que isso se resolva, coisa que vai demorar, a senhora não pode expulsar o pai daqui. Peraí, menina, você está acusando a sua madrasta de ser a mulher que sequestrou a Lindalva? Mas nesse caso, a sua meio-irmã seria a própria Lindalva. Você tem ideia da gravidade da sua acusação? Total. Você me desculpa a franqueza, mas eu preciso de indícios mais concretos ou posso pensar que você está agindo... Pensa bem, pensa bem, você não acha coincidência demais? São duas enfermeiras falsas. A minha madrasta, ela não pode ter filhos, isso eu ouvi ela mesma dizendo para uma amiga. E ainda tem uma mais, essa é a pior, as datas. A Lindalva foi roubada no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano que a minha irmã nasceu. Escuta, Claudio, esses anos todos eu já ouvi muitas histórias sobre Lindalvas, cada uma mais estapaforja do que a outra. Mas se tudo isso que você diz for realmente verdade, então os indícios levam a crer. Escuta, teria como eu ir até a sua casa para ver a sua madrasta, mesmo que de longe? Não é preciso, eu trouxe uma foto. Trouxe uma foto dela para você ver. Aqui, na varé. Cláudia, vem aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Cláudia, vem aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Ela, sim. Meu Deus. Menino, nós achamos a Lindalva. E o que a gente faz agora? A gente tem que desmascarar essa farsa. Tem que colocar a Zara numa cadeia. Vamos com calma. Desmascarar essa bandida é tudo com o que eu e a família de Lindalva sonhamos há mais de 20 anos. Mas temos que ir com calma. Antes de partir para o ataque, a gente tem que se cercar de provas muito fortes. Você disse que o tal seu Arthur, lá do hospital até hoje, guarda o laudo do exame que prova que ela não podia ter filhos quando disse que engravidou da sua irmã. Mas ele se recusou a me entregar. Mas pode ser que entregue para mim. Você vai lá? A ideia é essa. Mas antes, eu preciso contar o que está acontecendo para a pessoa mais interessada na descoberta da Lindalva, que é a mãe dela. Você... Você me dá licença um instante? Pode sentar aqui. Espera, por favor. Eu não demoro. Alô? Dirceu? Estou. Eu vou ver você. Você quer falar com a do Carmo? Eu não estou. É que eu acabei de chegar na loja e ainda não falei com ninguém. Eu vou ver se ela está. Um momentinho. Diga que eu saí. Isso. Diga que eu saí com o Giovanni. O quê? É isso mesmo. Diga que eu saí com o Giovanni, que eu fui jantar com ele e que não vou dormir com ele. Você já está arrasado, Carmo. Para mim, está ótimo. Para ele aprender a não desconfiar de mim sem motivo. Ande. Faça o que estou mandando. Dirceu? Ela saiu com o Giovanni? Tudo bem, Angélica. Eu ligo depois. Não, não. Não vou deixar recado, não. Aliás, me faz um favor. Não conta para a do Carmo que eu liguei, não. É, eu prefiro assim. O que eu tinha para dizer para ela não tem a menor importância. Tá. Obrigado. Para você também. Ai, coitado. Ele ficou tão passado, do Carmo. Pois eu quero que ele fique mais passado ainda. Chega. Para mim, esse assunto de Seu de Castro já era. De Seu de Castro acabou. Como eu ouvi isso, Maré do Carmo? Fico muito feliz, não sabe? Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Está cantando vitória da hora? Se eu tive força para botar para fora um homem de minha vida, um homem honesto como o De Seu, que era meu anjo da guarda, você imagina que eu não sou capaz de fazer com um traste como você. Isso é que ela pensa. Isso é que ela pensa. A senhora tem certeza de que esqueceu a bolsa com as suas joias aí dentro? Absoluta. Eu deixei a bolsa na adega em cima de umas pastas. Não adianta ficar duvidando de mim que eu faço questão de procurar minhas joias. Bom, vamos verificar, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É da polícia? É, é, que eu estava passando aqui em frente ao restaurante Messia Vatel na Lagoa E observei uma movimentação muito estranha aqui na porta É, um sujeito e uma mulher abriram a porta e entraram lá Isso, acho melhor verificar sim Tá ok Minhas horas são o último bem que me resta De uma série de dívidas que eu acumulei durante esses anos todos Se eu não achar minhas joias, eu vou ter que abrir falência Ah, achei, que alívio A senhora quer conferir o conteúdo, por favor? Imagina, não quero e nem precisa Não, 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 mas eu insisto Ah, está bem então Pronto, está tudo aqui Ótimo Perfeito, já que está tudo resolvido, podemos ir, não é mesmo? Não, só um momento O que que eu posso fazer pra lhe agradecer? Eu gostaria de lhe dar alguma coisa em troca, já que você me fez esse grande favor É, Mrs. Robinson, não foi nada É que nós estamos aqui sozinhos, não há ninguém pra atrapalhar Você já deve ter percebido que eu sou uma mulher que quando quero uma coisa, eu vou até o fim É, a, 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 Mrs. Robinson, a senhora não entendeu Eu, 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 eu não tenho como Eu quero lhe dar um beijo É, 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 Mrs. Robinson, por favor Para, Mrs. Robinson, por favor Para, Mrs. Robinson Gostoso, eu quero você Gostoso Por favor, Mrs. Robinson Você não quer também? Eu tenho namorada E pretendo ser fiel a ela Da senhora Eu não quero nada Portanto, me deixe em paz Cada louca que me aparece, agora eu vou ter que limpar esse negócio aqui Essas mulheres perderam a vergonha de vez, cara Queria me agarrar à força? Como é que pode, meu? Se eu facilito, ela me estupra Vai Que louca Eu só queria as minhas joias Por isso que eu telefonei pra ele Pra ele vir comigo aqui no restaurante Ele, vem comigo, vem comigo Por aqui, por aqui, gente, por aqui É ele Por aqui Foi ele Foi ele Foi o quê? Olha, nós brigamos, mas eu me soltei dele Eu até quebrei essas garrafas de vinho Mas ele tentou me estuprar Ele tentou Esse absurdo, o que é isso? Esse safado cafajeste tentou me estuprar Mas o que que tá acontecendo aqui? Ele tá machucando Ele tentou me molestar a ser fomente Foi sim Acreditaram nessa mulher? Por quê? E aí Abertura E aí, gravou tudo? Não perdeu nenhum detalhe? Tá tudo aqui Vai ter tua grana Se bem que eu sei que você vai ganhar mais uma graninha Quando você negociar esse vídeo com as emissoras de TV, né? Então faz isso rápido Eu quero essas imagens aí amanhã cedo na televisão No primeiro noticiário Vai deixar Tô esperando que... Onde é que você passou a noite, então? Na casa do Edgar Quê? Ai mãe, desculpa, vai, senão eu liguei pra te avisar Mas não é a primeira noite que eu passo fora de casa Você se entregou pro Edgar Legrand? Você foi pra cama com aquele neto da... Com teu chefe? O que você tá querendo? Me diz, o que você tá querendo? Uma promoção? Um aumento? O que é isso, mãe? Vão te chamar de vagabunda É isso que vão te chamar Funcionária que aceita assédio de patrão, é isso Não foi essa a educação que eu... Para, para, pode parar por aí, mãe Eu não tô direito mesmo a você de falar assim comigo Vagabunda Ah, finaza, tu pegou pesado, hein? Eu, se fosse você, ia lá em cima pedir desculpa pra Isabelzinha Olha aqui, nossa primeira prova Bom, mas isso só prova que os dois se conheceram Crucial pra nós é o exame, Cláudia O laudo de esterilidade Não, mas ele tá aqui, era um envelopezinho Ele mesmo me mostrou Não pode ter jogado fora Aqui Aqui Maria de Nazaré está aqui A prova que vai destruir o Nazaré Escuta, menina Você tá preparada pra ler o que tá escrito aí dentro desse envelope? Por quê? Você acha que esse exame pode não atestar a esterilidade dela? Mas ela mesma Eu ouvi ela me dizendo que era Eu perguntei se você tá preparada pra encarar a verdade que tá encerrada há mais de vinte anos Dentro desse envelope Tô Pode abrir Não, não Quem vai fazer isso é você Filha Ai, filha Não me olha assim Eu fico destruída quando você me olha desse jeito Filha, eu tava nervosa Falei besteira Desculpa tua mãe Por favor, me desculpa Vagabunda, mãe Você me chamou de vagabunda Eu não dou a ninguém o direito de falar assim Nem de mim, nem da minha vida Eu sei, eu sei, eu sei Eu passei do limite Eu fui péssima Me perdoa, Isabel Pelo amor de Deus, me perdoa Diz que perdoa Vai, fala Porque assim, eu também não vou me perdoar nunca Você passou dos limites mesmo, mãe Você foi horrível Foi horrível Foi péssimo Foi horrorosa Eu não sei o que que deu em mim Eu acho que eu tive uma crise de ciúme desse teu namorado Isabel Isabel, você é tão importante pra mim Você é tão importante na minha vida A ideia de te perder É tão insuportável Que eu não... Mãe Mãe Você não vai me perder Mas você vai ter que me dividir com o Edgar Queira ou não A gente tá namorando sim Mesmo ele sendo meu chefe Você... Você tá gostando mesmo desse rapaz? Gostando não Amando E pela primeira vez na vida, mãe O Edgar, ele é tão... Tão diferente dos garotos que eu já namorei, sabe? Ele é... Ele é um homem É o meu homem E eu tô achando que esse... Que esse lance entre a gente é sério Não Filha Filha, você tá namorando sério Filha, o que que vai ser de mim? Eu vou ficar sozinha Mãezinha, você não vai ficar sozinha Eu não quero ficar sozinha Você vai estar sempre vivendo a minha vida comigo Mãe Eu tô tão feliz Foi tão bom tudo o que aconteceu essa noite Tirando essa história do iriato, né? Que o Edgar deve estar resolvendo agora Não, filho Se ao menos esse rapaz ficar preso É um problema a menos Pra me preocupar Então eu vou ficar sozinha